Fala, vanzeiros e vanzeiras, tios e tias, fretados, colares, amigos, inimigos, sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros. Canal Os Vanzeiros no YouTube. Quem não acessou, acesse. Quem não se inscreveu, se inscreva. Pessoal, direto, o pessoal me liga aqui perguntando, Valério, eu tô com a minha van parada no segmento de passageiro, ou ele comprou a van já de fábrica passageiro, ou ele comprou ela vitrei e mandou transformar nas empresas transformadoras e não consegue trabalhar, tá tudo parado. Ele pergunta aqui pra mim, Valério, eu consigo tirar esses bancos e fazer entrega de mercadorias, mercadorias leves e tal, utilizar essa van pra carga? Eu fui atrás dessa resposta. Pra você conseguir fazer essa transformação, você precisa ter uma CAT, uma CAT onde vai estar lá a carga mista, só que as empresas que fazem a transformação, vamos dizer, quando você compra uma van vitre e transforma ela em passageiro, ela tem a CAT pra passageiro. O contrário, as empresas não estavam preparadas pra isso. E um processo de CAT custa em média 200 mil reais pra essas empresas e leva até um ano pra eles conseguirem obter essa CAT. Também a procura, não tinha procura pra isso. Hoje eu vou falar por São Paulo. No estado de São Paulo, pelo que eu procurei saber, não existe nenhuma empresa credenciada a fazer o inverso. Onde a pessoa tem uma van de passageiro e vai migrar pra carga. Não conheço. Liguei pra várias empresas e ninguém tem. Se alguém tiver alguma informação e puder passar pra mim, eu até gravo um vídeo sobre isso. Eu falo a nível Brasil. A nível Brasil. Eu desconheço. Agora, digamos que a gente tenha uma empresa que faça essa transformação de passageiro pra carga. Quanto custaria isso daí? Custa em média ali de 6 a 10 mil reais pra fazer essa transformação. Então, muitas vezes, fica inviável o dono do veículo fazer essa transformação. Então, ele acaba fazendo o quê? Vendendo o veículo e comprando um veículo já na modalidade de carga. E quem quiser faturar uma graninha com o carequinha aqui, basta me indicar pra algum amigo seu, algum conhecido, que queira trocar de contador, que precise do nosso serviço, seja baixa de empresa, alteração, você vai ganhar uma comissão. Então, indique o careca e fature com a gente aqui também. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!